Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ana Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal E gente, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, eu estarei trazendo a minha finalização atualizada de 2023 Já adianto aqui que não mudou muitas coisas, tá? Sempre em todos os vídeos que eu trago aqui de finalização atualizada pra vocês, eu sempre falo a mesma coisa Minhas finalizações não mudam muito, tá? Então, acho que assim, é muito difícil alguma coisa mudar drasticamente na minha finalização Eu realmente trago esse vídeo aqui pra vocês porque muda alguma coisa ou outra E eu sempre gosto aqui de estar trazendo as versões atualizadas pra vocês da minha finalização, né? Porque vai que você testa aí no seu cabelo e ela funcione também Então é sempre bom, eu gosto mesmo de trazer esses vídeos aqui pra vocês porque ajuda vocês de alguma forma É assim como as finalizações das outras youtubers me ajudaram também no começo E também, gente, tem mais um motivo aí pelo qual eu gravo esse vídeo pra vocês, né? Esses vídeos de finalizações Porque, pasmem, gente, é muito normal eu esquecer a minha finalização E aí eu sempre vou no meu próprio vídeo pra assistir a minha própria finalização Pra lembrar da minha própria finalização Então não serve somente de ajuda pra vocês, mas também pra mim, tá? Eu sou uma pessoa muito esquecida Quem me conhece aí sabe como que eu esqueço das coisas E gravar vídeo assim me ajuda muito, né? Nesses momentos aí que eu vou finalizar meu cabelo e aí eu esqueço Falei, meu, como que eu fazia mesmo? E aí eu vou lá no meu vídeo de finalização e faço Enfim, gente, é isso, tá? Esses são os motivos aí pelo qual eu trago pra vocês esses vídeos de finalização atualizada aqui E como fazia tempo também que eu não trazia um tipo de vídeo como esse Acho que fazia uns oito meses aí, quase um ano mais ou menos Não lembro muito bem E aí eu resolvi trazer, atualizar, né? Esse vídeo aí mais recente que eu tenho aqui no canal Enfim, gente, vamos deixar aqui de enrolação E bora lá pro conteúdo do vídeo de fato Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, né? O meu cabelo ele tá lavado Hoje eu resolvi lavar somente com coaxe Uma coisa também que eu quero falar pra vocês Eu cortei meu cabelo recentemente Bem recentemente, acho que faz umas duas semanas no máximo Então meu cabelo ele tá com um corte em dia, entendeu? E isso me dá um prazer Me dá uma satisfação de finalizar meu cabelo De lavar meu cabelo De cuidar do meu cabelo Que é sem igual, gente Essa minha finalização Ela tá rendendo de três a quatro day afters Eu não sei se ela vai render mais do que isso Porque realmente Eu não deixo meu cabelo mais tempo Sem lavar do que quatro dias, né? E assim, gente, eu falo day after, tá? É a parte de cima que fica mais bonitinha e tudo mais Que dá pra usar o cabelo solto Mas aqui a parte de baixo, como ela tá muito curta É uma parte que não fica tanto tempo Que não rende tantos day afters Porque é uma parte que eu não consigo amarrar pra dormir Que eu não consigo levantar Então ela tem mais contato ali com o travesseiro na hora de dormir E ela mexe mais e mais movimenta E aí ela não dura tanto Mas de resto do cabelo, né? Tirando a parte de baixo aqui que eu falei pra vocês Dura quatro day afters assim Usando o cabelo soltinho, maravilhoso, né? E mesmo não tendo os cuidados, tá, gente? Porque eu converso pra vocês Faz muito tempo que eu não uso touca de cetim no meu cabelo Faz muito tempo que eu não uso franho de cetim, né? Eu durmo com a minha franha normal E o meu cabelo, vocês sabem Que ele já tem esse dom aí De ter um bom day after, né? Eu não revitalizo o meu cabelo Porque o meu cabelo não tem necessidade Tipo, eu acordo, balanço a cabeça E o meu cabelo tá pronto pra sair Tá pronto pra enfrentar mais um dia Então eu não tenho esse trabalho todo De revitalizar o cabelo Então às vezes eu nem ligo muito, gente Em questão de dormir com o franho de cetim Eu nem tenho muito esse cuidado Porque eu sei que o meu cabelo ali Consegue aí suportar, né? O alguns dias aí Essa franização também é uma franização Bem fácil de fazer É pra mim que já tenho prática Ela é bem rápida também Acho que ela dura uns 15 minutos 18 minutos no máximo Como foi a minha outra franização antiga Então ela continua na mesma duração E isso é muito bom pra mim Porque eu gosto de coisa rápida, gente Muitas vezes eu tô com preguiça de fazer Então essa franização me ajuda muito Porque ao mesmo tempo que ela é rápida Eu consigo ter um bom resultado Então bora lá Agora eu vou mostrar pra vocês Os produtos que eu uso, né? Que não são produtos diferentes Não mudou nada Não, na verdade mudou um produto aqui Na minha franização Da última franização que eu mostrei pra vocês Mas assim, de resto Os mais importantes Não mudaram nada da última vez Tá bom? Mas vamos lá Primeiramente, óbvio Começaremos com Óleo reparador de pontas E o óleo que eu tô usando aqui É o Tec Oil, né? Ele é muito bom Eu gosto bastante dele Ele é bem cheiroso Gosto bastante do resultado Que ele traz no meu cabelo E ele também tem proteção térmica Então assim Eu tô secando muito Meu cabelo com difusor Até por conta do frio Do horário que eu lavo meu cabelo também Que às vezes não dá de manhã E aí esse óleo me ajuda A ter uma proteção aí Contra, né? Os danos que o secador traz pro meu cabelo Esse daqui é o Tec Oil Ele é da Arvences, tá? Segundo produto aqui Que eu uso na minha franização É o creme de pentear E gente O creme de pentear Que eu vou usar aqui na franização Vocês já estão carecas de saber É o creme de pentear nutritivo Da Apsi Cosmetics, né? Ele é da linha Crespo Power E esse creme aqui Ele é um creme muito nutritivo, né? Como diz o próprio nome Então ele me ajuda bastante Além de ser um creme consistente, tá? Terceiro e último produto E praticamente assim O mais importante Da minha franização É a gelatina E é a mesma gelatina de sempre Que é a gelatina verde Hashtag super definição Da Salon Line Vocês sabem o quanto eu amo ela Vocês sabem, né? Que gelatina é uma coisa Que não pode faltar na minha franização Porque eu gosto muito de gelatina Eu sinto que dá uma diferença Muito grande no day after Na definição Na fixação dos cachos, tá? Mas enfim A gente agora Vamos lá pra franização de fato, né? O que eu vou começar fazendo aqui? Passando o óleo reparador Eu não coloco muito Uns três pumps, assim Porque o creme Ele já é nutritivo, ó É bem pouquinho mesmo O creme ele já é nutritivo Então assim Eu não preciso de muito óleo Então eu vou passando aqui, gente Eu vou passando Dando atenção Pras pontas principalmente E pras partes aqui Que são mais porosas, né? Mais ressecadas do meu cabelo Que é aqui o topinho Aqui em cima E agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou dividir aqui O meu cabelo, né? Do jeito que eu gosto de dividir Então, gente Já fiz aqui a divisão E basicamente Eu faço somente uma divisão, tá? Que é a parte aqui de cima Essa parte aqui do lado Eu só aprendo mesmo Pra não misturar com os fios já Aqui dessa mecha, né? Pra não dar confusão e tudo mais Então eu sempre gosto de dividir assim Bem dividido Pra não me dar problema Na hora de finalizar meu cabelo Essa parte aqui Basicamente é a única divisão Que eu faço Como eu falei, né? E ela Eu faço um pouquinho acima aqui Da orelha, tá bom? Eu faço a fitagem Como sempre É uma técnica que eu sempre fiz Desde quando eu aprendi A cuidar do meu cabelo Desde quando eu aprendi A fitagem É uma coisa que eu sempre faço No meu cabelo, né? E não deixo de fazer Porque me ajuda bastante Principalmente nos day f's aí Que é uma das partes mais importantes Do nosso cabelo cacheado, né? Que ele dure day afters, né? E que ele traga praticidade pra gente Porque assim, gente Eu não tenho muito trabalho Com meu cabelo Graças a Deus Meu cabelo é preguiçoso Igual eu Então ele não se dá muito trabalho Então agora, gente O que eu faço aqui Com essa mecha, né? Eu vou umedecer ela Umedecer ela aqui, gente Ela tá com bastante água, tá? Porque esse creme aqui da Aps Ele é bem consistente Então por ser um creme mais consistente Ele precisa, né? De mais água ali na mecha Pra ele dar o seu valor, né? Pra ele trazer aí as suas vantagens Então agora, já que eu me desci Agora o que eu faço? Eu pego um pouquinho de creme E já que ela já está molhada aqui Devidamente, né? Do jeito que eu gosto Eu pego um pouquinho de creme, ó Esse tanto aqui E passo na mecha Se eu ver que essa mecha Precisa de mais creme Ou tá com muito creme, né? Eu vou tirando Ou colocando mais creme também De acordo com a necessidade da mecha ali Você vai saber, né? Se sua mecha tá com muito Ou pouco creme Então aqui eu vou passando Vou dando umas enluvadas também Nunca esqueça a parte aqui, gente De trás, ó Principalmente essas partes aqui Que são bem mais curtas, né? Por conta do corte Então eu sempre tenho que dar uma atenção Pronto Passei creme aqui por toda a mecha O que eu vou fazer? Eu vou dividindo aqui Eu divido aqui mais ou menos em duas partes E vou fazendo a fitagem O meu cabelo, gente Ele é um tipo 3C, 4A Com algumas partes de 2C, de 2B Meu cabelo é bem diversificado, assim Em questão de textura Então eu confesso pra vocês Que é difícil achar uma finalização Que dê certo no meu cabelo Por isso que quando eu acho É muito difícil eu mudar de finalização Porque se eu já tô com uma finalização Que dá certo pra mim Pra que que eu vou ficar mudando, né? Porque eu sou uma pessoa bem acomodada, gente Eu gosto de usar aquilo Que dá certo no meu cabelo Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês Eu não uso print nessa finalização Porque é uma coisa muito mais rápida De fazer com os dedos E porque os dedos, né? A finalização, a fitagem com os dedos Ela tira um fator encolhimento É uma dica que eu peguei lá Do salão onde eu cortei meu cabelo Que me ajuda muito Então eu sempre gosto de fazer Porque realmente tira o fator encolhimento Peguei a outra mecha aqui Vou fazer a mesma coisa A fitagem, ó E aqui na parte da frente aqui Onde é a parte de pé seca Eu faço dedoliz E vou olhando aqui Se tem alguma mecha que tá muito frisada E se tiver Eu vou passando o dedo assim E agora eu vou pegar Outra mecha aqui também Um pouquinho mais acima E basicamente Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui Nas mechas de baixo, né? Vou umedecer bem Vou passar o creme E vou fazer a fitagem Chegamos aqui na parte de cima, né? Já estamos quase chegando aqui no topo E agora o que eu faço? Eu faço uma divisão diferente, né? Do que eu já fiz aqui embaixo Eu pego aqui do lado agora, tá? Eu não faço aquela divisão circular Que eu estava fazendo Agora eu pego aqui Mechas aqui no lado E agora o que eu faço? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa Vou passar a água aqui E não vou dividir essa mecha em submechas, tá? Eu gosto de passar o creme Por toda essa mecha mesmo Depois vir separando Essas mechas aqui em submechas Pra só fazer a fitagem, né? Ó, gente, já começamos a chegar aqui Na parte perigosa do meu cabelo Na área perigosa aqui do meu cabelo Que é a parte mais porosa Então o que eu vou fazendo? Um dedo liso Vou fazendo uma fitagem mais estruturada Ó, fiz um dedo liso aqui Dou uma desfiadinha, né? Como de costume Pra não perder Basicamente é isso Já está terminado E agora a gente vai pra parte de cima Aqui do meu cabelo Esse topete aqui é a parte mais perigosa É a zona de perigo do meu cabelo O que eu fiz agora? Eu dividi aqui uma mecha de trás Eu não dividi dos lados, né? Fui aqui pra uma mecha de trás Eu pego uma mecha grossa mesmo, gente Porque é coisa rápida, sabe? Eu não tô mais me estressando com essa parte, né? Umedeço bastante E passo mais creme, assim Do que eu passo geralmente, tá? Mas também não exagero muito Porque ela, se não Se eu passar muito Ela vai ficar encebada Vai ficar bem mais feia Do que ficaria normalmente Massageio bastante também E agora o que eu vou fazer? Vou dividir essa mecha aqui Em uma mecha mais fininha Pego mais um pouco de creme também Tento passar aqui bem perto da raiz Mas não chego ao ponto de encostar nela, tá? E agora eu vou fazer o dedo liso Gente, se vocês soubessem Da dor que dá nos braços Pra fazer esses dedos liso aqui na parte de cima Meu Deus do céu E agora aqui já estamos voltando Pra parte, né? Um pouquinho menos porosa do meu cabelo Então é uma parte bem tranquila também De se fazer Basicamente eu tenho somente Uma mecha, assim É só o toquinho mesmo da cabeça, gente Que é poroso, assim Que dá mais... Eu tenho mais dificuldade, né? Que me dá mais trabalho Mas vai chegando aqui na parte da franja também E meu cabelo vai voltando, assim Ao normal, né? Ele vai deixando de ser poroso Então é basicamente a mesma coisa De todas as outras mechas Que eu já fiz aqui Pego uma boa quantidade de creme também Porque essa mecha aqui Ela é grossa, né? Vou enluvando bastante E agora aqui chegamos Na última mecha, né? Porque eu pego essa mecha inteira aqui E faço basicamente as coisas Que eu fiz aqui atrás Que é passar a creme na mecha inteira E depois ir dividindo ela Em submechas, né? Pra dar mais atenção E agora, gente Aqui chegamos na última mecha Eu vou dando uma atenção maior também aqui Porque essa parte aqui da frente É uma parte mais seca a minha Então eu deixo aqui a mecha aqui na frente mesmo E vou dividindo aqui, né? Vou fazendo divisões E vou fazendo dedo-liz E jogando aqui pra trás Pronto Terminei, graças a Deus Agora vamos aqui pro retoque final E o mais importante da minha finalização Que é passar gelatina, gente Uma coisa também que mudou nessa finalização É a forma como eu passo gelatina, tá? Eu vou pegar aqui uma boa quantidade Que vocês sabem que eu gosto muito Peguei aqui uma boa quantidade E agora eu vou passar no cabelo Só que eu não vou amassar Eu vou fazer assim, ó Vou amassear aqui o cabelo Passando a gelatina Pego mais um pouco também Pra passar do outro lado Pego mais um pouco aqui Pra passar na franja Pronto, gente Terminei aqui a finalização do meu cabelo E basicamente É isso aqui que eu faço no meu cabelo E agora o que eu vou fazer, gente? Se eu tivesse lavado meu cabelo de manhã Eu deixaria ele secar naturalmente E tudo mais Mas como já são Eu acho que deve ser umas 4 e meia Quase 5 horas da tarde Eu vou secar meu cabelo no difusor Então é isso, gente Eu vou lá secar meu cabelo no difusor E daqui a pouco Eu volto aqui Pra mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Então, até daqui a pouco Gente, esse é o resultado Da minha finalização E aí? O que vocês acharam, hein? Bom, como vocês estão vendo É uma finalização que traz muito definição Muito brilho também E deixa com pouquíssimo frizz, né? Óbvio que vai ter o frizz ali Normal do seu cabelo E também do secador Tá? Lembrando que também O secador dá frizz E eu também, como vocês sabem Eu não ligo muito pra frizz Não é muito uma coisa que Eu dei muita atenção ali Essa finalização aqui Ela consegue tirar muito, assim Bastante O fator encolhimento, né? Ele deu um volume aí Bem legal Pro primeiro dia, né? E nos próximos day afters Ele vai dando mais volume aí Naturalmente, tá? Então é basicamente isso que eu faço, gente E aí, depois que eu sequei meu cabelo no difusor Eu fui lá, peguei mais um pouco de óleo E amassei o meu cabelo Pra tirar o durinho, né? E antes de tirar o durinho Eu tô fazendo isso muito agora Antes de tirar o durinho Eu vou separando aqui Os cachos que estão muito grossos, né? Porque eu percebi Uma coisa que eu descobri, gente Observando os outros E uma coisa também Que fizeram comigo lá no salão Eles vão desfazendo os cachos Separando os cachos Antes de amassar o cabelo Por quê? Antes de você amassar o cabelo Seu cabelo vai estar com aquele efeito durinho Então é muito difícil o cacho Ficar danificado, né? Quando você estiver separando Porque os cachos ainda Eles vão estar ali intactos ainda E se você separa os cachos Depois que você amassa o seu cabelo Os seus cachos, eles ficam mais sensíveis Então tende a ficar mais frisado Tende a não dar certo o cacho O cacho fica mais bagunçado e tudo mais E aí, eu comecei a fazer Antes de amassar o meu cabelo E deu super certo, gente E uma coisa também Que eu não falei pra vocês Quando eu tava frisando o meu cabelo Mas que eu lembrei agora Quando eu tava secando o meu cabelo Eu não amasso mais o meu cabelo Por quê? Porque por uma dica da minha cabeleireira Na profissional Ela falou assim Que amassar o cabelo Faz com que ative mais o frizz do seu cabelo Como vocês sabem Aqui a parte de trás do meu cabelo Ela é uma parte bem mais porosa, né? E eu comecei a realmente perceber isso Que quando eu amassava o meu cabelo Essa parte aqui mais porosa Ficava bem mais frisada Bem mais evidente E aí eu passei a não amassar mais o meu cabelo E eu notei uma diferença assim Muito grande, gente Eu vou mostrar pra vocês Como que tá agora a parte de trás Olha, vocês estão vendo Como que ela tá bem menos frisada Do que ela ficava antigamente, né? E como vocês sabem Isso é uma coisa que me incomoda muito Me incomodava muito E aí eu descobri esse truque E desde quando eu aprendi ele Eu nunca mais tive problema Com essa parte mais porosa do meu cabelo Porque eu parei de amassar Enfim, gente Comenta aqui embaixo O que você achou dessa frinização Se você usa algum produto aqui Que eu citei aqui O que você achou do resultado do meu cabelo Comenta aqui Que eu quero saber de tudo, tá bom? Então é isso Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever aqui embaixo Se você ainda não é inscrito E de compartilhar com seus amigos e amigas Que isso vai ajudar muito o canal, tá bom? Então é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, beijo